Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Montijo, tenho 37 anos, moro em Brasília, sou analista de rede. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Mário Vergara pela oportunidade de ter participado na segunda turma dele. Realmente, eu estava navegando na internet, procurando alguns cursos, lendo bastante, quando eu descobri o curso dele, que estava justamente na Semana do Inglês, logo na Semana do Inglês ele fez a abertura do curso ao qual eu me inscrevi, e o que eu posso dizer para vocês é que valeu muito a pena. Eu aprendi muito, a metodologia que ele aborda é realmente espetacular, o material do curso realmente, assim, não tem como explicar. A abordagem que ele passou para a gente, pelo menos para mim, foi algo que eu não tinha passado nos outros cursos, já fiz alguns cursos, alguns bons cursos em Brasília, mas nunca obtive êxito. Já realmente era aquele negócio maçante, você é o professor, você com alguns alunos na sala, falar sobre verbo, você tem que escrever, algo maçante e chato. Então, o que eu tenho a dizer é que realmente a metodologia de ensino, o material didático que ele passou para a gente, todo o ensinamento que o curso dele nos proporcionou, e me proporcionou principalmente, lógico, né? Então, assim, eu tenho a dizer que é algo fora da realidade. Eu recomendo completamente, eu aprendi muito, aprendi a ter disciplina, porque realmente, se a gente quer aprender, a gente precisa ter disciplina todos os dias, ter o contato com a língua, a abordagem do curso, como que é, como que é feito, o software que a gente utiliza para aprender, exige uma certa disciplina. Então, isso é muito bom. O contato com a língua diariamente me fez realmente abrir muito mais a mente. Então, o que eu tenho a dizer para você, que o curso de inglês do Mayro Vergara é 100% recomendado. Se você tiver a oportunidade de participar da terceira turma, entre, ele não deixe de lado e você vai ver, você vai notar, você vai aprender muito. Eu te garanto, se você der continuidade, igual eu vou dar continuidade, daqui uns dias eu estou gravando para vocês, não em português, mas em inglês, mostrando que realmente eu aprendi bastante e que vou dar continuidade no processo. O curso dele teve duração de dois meses, realmente é muito rápido, agora você está assim, realmente acaba, mas não acabou. Eu vou dar continuidade na ferramenta, na metodologia de estudo. Então, o que eu tenho a dizer é que vale a pena e que, como eu falei novamente, estarei gravando para vocês em inglês. Muito obrigado, quero agradecer ao Mayro Vergara pela oportunidade de ter participado do curso dele. Obrigado.